Fala aí negada, tudo certo com vocês? Bom, eu espero que sim. O vídeo de hoje tem a ver com países, onde vou mostrar uma pequena parte da bandeira de alguns países, e você terá que dizer qual é o país. Você terá alguns segundos para tentar adivinhar, certo? Bom, se estão prontos, vamos começar. Valendo! Canadá Estados Unidos Itália Portugal Venezuela Brasil Jamaica Argentina China China Japão França França Então, esses foram os países. Comente aí abaixo quantos você conseguiu adivinhar. Deixe seu like e, claro, inscreva-se no canal. Fui! Fui!